Música Boa noite. O humor de Borrego provoca demissão no ambiente. Um caso de mau gosto ou a história de um ministro que só queria ter piada. Criticado pelo próprio PSD, incompreendido na sua veia humorística, Carlos Borrego resolveu demitir-se do seu cargo de ministro. Não tinha ambiente para continuar. Ao princípio da noite, Carlos Borrego chegava à São Bento. Cabisbaixo, incomodado. Durante a tarde ainda a tentar escamotear responsabilidades da forma habitual nestes casos. A culpa é dos jornalistas, o contexto era o outro, enfim, o costume. Depois desistiu. Pelas oito da noite entregava a cavaco a sua demissão e pouco depois chegava à notícia. Obviamente demitido. Para os jornalistas que o aguardavam ficava apenas a imagem de um ministro em passo de fuga. Mas vale a pena recordar a história desta gafa histórica. O primeiro prémio de mau gosto, na modalidade da Andota. Foi na sexta-feira passada, num colóquio sobre a qualidade da água. De repente, Borrego ensaia uma gracinha e perante uma plateia estupefacta conta uma piada que mete mortos, évora e alumínio. Quem ouviu não vai esquecer nunca o dia em que o ministro fez uma triste figura. Foi em Braga na última sexta-feira. Falava-se da qualidade da água, um problema nacional motivo do debate organizado pela Universidade do Minho. Carlos Borrego estava justamente a abordar o tema quando não resistiu em contar a história. No pacto ambiental, a nossa primeira preocupação é dar água de qualidade aos portugueses. Eu não resisto a contar aqui uma história que ainda hoje mesmo me contaram, um pouco, algo malévola, mas que talvez algumas cabeças que começam a capsear façam acordar. Sabem o que é que um alentejo, em Évora, melhor dizendo, fazem aos cadáveres das pessoas, agora que morreram ultimamente? Lá vamos para reciclar, para aproveitar o alumínio. Mal Carlos Borrego imaginava o peso das suas palavras. A história caiu como uma bomba entre todos os partidos. Nenhum o perdoou, a começar pelo próprio PSD. Mesmo que ela tenha sido feita a brincar, eu tenho que declarar que ela é indigna de um homem que pertence a um governo do professor Cavaco Silva, que é um primeiro-ministro, que tem manifestado sempre um profundo respeito pela vida humana, em particular o respeito pela vida daqueles que sofrem. E sob o fogo das críticas, Carlos Borrego veio a público reagir. Ao fim da tarde, o então ministro do Ambiente dizia que as suas declarações haviam sido mal interpretadas, pedia desculpas às famílias das vítimas do alumínio em Évora e, sobre a sua possível demissão, remetia-a para Cavaco Silva. Gostava de deixar bem claro que não quis ofender ninguém, não quis de modo nenhum e em qualquer momento atacar qualquer pessoa. Eu gostava de manifestar às vítimas e aos familiares das vítimas dos problemas que sucederam em Évora a minha total solidariedade, aliás valores que eu próprio defendo enquanto católico e que, portanto, eu nunca poderia de modo nenhum em qualquer momento abandonar. Vai apresentar o seu pedido de missão? É ao primeiro-ministro que compete nomear e admitir ministros. E foi ao primeiro-ministro, de facto, que coube a decisão final. Mas isto só ao princípio desta noite, porque horas antes, Cavaco Silva dizia desconhecer o assunto. Curiosamente, o chefe do governo dizia não acreditar no tom que havia sido dado à história de Borrego. Desconheço totalmente aquilo que acaba me dizendo. Nem acredito que tenha sido dito no tom em que está, eventualmente, a pretender dar a entender. Mas, no espaço de poucas horas, tudo se alterou. Borrego apresentou a demissão, Cavaco aceitou. A oposição já se congratulou. Para o PS, era a única decisão possível. Para o PCP, uma medida elementar. E para o CDS-PP, não restava outra alternativa ao ministro do Ambiente. Carlos Borrego vai agora regressar aos bancos da Universidade de Aveiro, que abandonou em abril de 1991 para ocupar a pasta do Ambiente. Uma cadeira que hoje ficou vazia. Resta agora saber quem a vai ocupar. Carlos Borrego, um lugar na história como o ministro da Andota. O PSD quer consenso entre todos os partidos para estabelecer as regras da vida política portuguesa. Os socialdemocratas vão apresentar no Parlamento três propostas, uma das quais prevê que o financiamento dos partidos seja fiscalizado pelo Tribunal Constitucional. O PSD avançou hoje com ideias concretas para as incompatibilidades dos titulares de cargos políticos. Começa por incluir nesta categoria, entre outros, o provedor de justiça. E depois define incompatibilidades. Os titulares de cargos políticos não podem exercer pelo período de um ano a contar da secessão das respectivas funções, cargos em empresas privadas que prosigam atividades no setor, por eles diretamente tutelado, desde que no período do respectivo mandato A tenham beneficiado de incentivos financeiros ou de sistema de incentivos e de benefícios fiscais de natureza contratual. E ainda, as empresas onde titulares de cargos políticos detenham mais de 10% do capital não podem fornecer bens ou serviços em contratos com o Estado ou com o Departamento onde o titular exerce funções. O PSD definiu também limites para os gastos nas campanhas eleitorais. Eleições presidenciais, 285 mil contos para a primeira volta, mais 95 mil contos para a segunda. Eleições legislativas, 2.375 contos por cada candidato, num total que ronda os 560 mil contos. Eleições autárquicas, cerca de 1 milhão de contos por cada partido. Para as legislativas regionais, 712 contos por cada candidato. Quanto ao financiamento dos partidos, estes só podem receber por ano um máximo de 47 mil e 500 contos doados por pessoas coletivas. E os partidos devem sempre indicar a proveniência do dinheiro. As pessoas singulares só podem oferecer um máximo de 1.400 contos por ano. Segundo o PSD, as contas dos partidos devem ser fiscalizadas pelo Tribunal Constitucional, as contas das campanhas pela Comissão Nacional de Eleições. Por fim, o PSD apresentou ideias para controlar a riqueza dos titulares de cargos políticos. A obrigatoriedade de declaração de património e rendimentos passa a ser extensiva ao Provedor de Justiça, ao Governo de Macau e aos vice-governadores civis. Passam a estar excluídos dessa obrigatoriedade os membros do Tribunal Constitucional. Qualquer cidadão pode consultar estas declarações num prazo de 30 dias após o limite para a sua entrega. Mas a divulgação das declarações só pode ser feita com o consentimento do próprio. Da oposição, reações em cima da hora, o PCP diz que no seu projeto apresentado há 20 dias atrás, há iniciativas que falham no projeto social-democrata. Tínhamos uma iniciativa, essa sim, o PSD não tem, que era a de estabelecer um limite para as despesas confidenciais das empresas. E é sabido que essa é uma fonte potencial de casos menos claros na vida política nacional. O PS diz que esta iniciativa do PSD chega tarde e tem aspectos inadmissíveis. E além de chegarem tarde, também trazem matéria com a qual nós não estamos de acordo. Noutros aspectos estaremos, mas, por exemplo, nunca poderemos estar de acordo que o Tribunal Constitucional seja o órgão para fiscalizar as contas dos partidos quando é sabido que não tem nem essa vocação, nem essa específica competência. E por falar em transparência, as contas de Fernando Collor de Melo, o Presidente destituído da Nação Brasileira, vão estar sujeitas à análise pública em juízo penal, já no próximo dia 15 deste mês. Neste dia, Collor de Melo vai ter de comparecer perante o Supremo Tribunal de Justiça para responder no âmbito do processo que lhe foi movido por corrupção desativa e que, de resto, levou à sua impugnação. Para além do ex-chefe de Estado, figuram entre os acusados o empresário Paulo César Parias, o tesoureiro da campanha de Collor e o sonegador-mor do erário público, e Cláudio Vieira, o ex-secretário da Presidente. Em Espanha, o tempo é de festa para os socialistas do PSOE de González. Depois da vitória de ontem nas urnas, Felipe González vai iniciar o seu quarto mandato sem a maioria absoluta que antes tinha, mas com a consciência de que esta vitória lhe foi dada sob certas condições pelo eleitorado. O primeiro-ministro espanhol sabe perfeitamente disso, de tal forma que elegeu como mensagem a frase Mudar a mudança. A Rosa venceu. Os socialistas espanhóis não cabem em si de contentas. A vitória foi conseguida a ferros. PSOE e Partido Popular estiveram...